Olá, pessoal, tentando explicar o inexplicável. A Sula 317, recentemente ditada pelo STJ, infelizmente acaba não fazendo diferença entre a revogação do livramento condicional por crime cometido antes e durante o período de prova, claro que conte com sentença penal condenatória transitada e julgada, porque a tão só trágica de uma nova infração penal acarreta a suspensão do livramento consoante artigo 145 da ANEP. Não é possível que a gente dê o mesmo tratamento a quem, já com o livramento, pratica o novo crime e seja condenado definitivamente, perde o período de prova, portanto não se aplica o artigo 90, e quem pratica o crime antes do livramento e já há uma sentença penal condenatória transitada e julgada. Então é importante ficarmos muito atentos ao erro crasso dessa Sula, ok? Até a próxima!